Sua marca joga pra Leila, Leila joga pra Carbig, Carbig joga pra Júlio, Júlio joga pro Gol! É isso aí Leila, Gol 2021.0 de R$ 54,900 por R$ 49,900. Desconto bom pra você em todos os carros aqui na Carbig.com, então preste atenção porque tem Jeep Renegade na oferta. Renegade 2017 Longitude de R$ 77,900 por R$ 72,900, R$ 5.000 de desconto. Agora Júlio, vem cá, conta pra mim, por que esses dois veículos aqui estão em destaque no showroom da Carbig? Pois é Leila, Civic e Duster, R$ 5.000 de desconto em cada um. Vem aqui pra conferir na Carbig. Isso, ou mire seu celular pro QR Code que tá aparecendo na tela pra você saber mais. Carbig.com, primeiro piso aqui do Showmarcas Auto Shopping, é o shopping do avião. Vem, valeu Júlio! Vem pessoal, obrigado Leila.